É o seguinte, o Douglas Galvão Vilardo, ele foi subprocurador, se não me engano, da primeira ou segunda gestão do Silvio Barros. Tem uma... as pessoas vinculam ele ao grupo Barros, embora amigos dele digam que não. E ele foi ontem oficialmente, oficializado na condição de titular da GAPRE, da PROG, da Procuradoria Geral do Município. Então, dividiu, é um tipo de nomeação que dividiu opiniões. É mais uma, acredito eu, secretaria, que o prefeito deixa de aproveitar politicamente igual da cultura. Que botou uma pessoa que tem... que está dividindo, no mínimo, essas posições de pessoas ligadas à cultura. Aliás, a cultura, ontem nomearam a Comissão de Patrimônio Histórico, me impressionou. Para mim é aparelhamento, o único nome que eu uso é aparelhamento. Você tem três pessoas ali ligadas ao mesmo grupo de meio de comunicação, sem contar mais outros dois. Que grupo? Sem contar... você primeiro cumpre o que você falou aqui, depois eu defaço a minha parte. Beleza. Tá? Conta lá as histórias que você falou que ia contar. Vou contar, vou contar. Tá, mas é isso. Eu acho que é muito complicado. Maringá devia abrir mais a parte da cultura. Está muito centralizada, onde poucas pessoas, muitas com interesses financeiros, muitas com interesses financeiros, ganhando dinheiro com a história de Maringá. E acho que esse foi mais um tiro no pé da administração. É mais um erro da administração, também politicamente, pois abre mão de algumas secretarias negociar, que isso faz parte da política. Ainda mais agora que estão vendo, estão trabalhando, e é isso que o ouvinte tem que ficar atento. Tudo que está acontecendo em Maringá está sendo trabalhado visando o ano que vem, a eleição no ano que vem. O prefeito Ulisses Maia não termina o mandato, ou não quer terminar o mandato, porque o ano que vem ele vai ser candidato a alguma coisa, menos a deputado. Isso está certo. É isso que ficou acertado. Desde 2003, se eleger ou senador, ou vice do Ratinho, ou eventualmente até candidato a governador, os dois últimos anos serão comandados pelo Tuscabora, que pegou o Covid, inclusive. Foi convidado, testou positivo. Tudo que se faz hoje em Maringá, em nível de administração, é pensando no ano que vem. Então, já que o pessoal resolveu pensar em fazer meio mandato, igual alguns ex-vereadores aqui de Maringá, igual alguns deputados de Maringá também pensaram, que façam a coisa bem feita.